O TRIUNFO DOS PORCOS, CAPÍTULO 4 No fim do verão, a notícia do que acontecera na Quinta dos Animais já se tinha espalhado por toda a região. Todos os dias, Napoleão mandava grupos de pombos com instruções para se misturarem com os animais das quintas vizinhas, contarem a história da revolta e ensinarem a música de animais da Inglaterra. A maior parte deste tempo passaram o Sr. Jones sentado na taberna do Leão Vermelho em Willingdon, queixando-se, a quem o quisesse ouvir, da enorme injustiça que sofrera ao ter sido expulso da sua propriedade por um grupo de animais inúteis. Os outros agricultores concordavam em princípio, mas não o ajudaram muito. No fundo, cada um deles pensava secretamente, se não poderia tirar vantagem para si próprio, da infelicidade de Jones. Era uma sorte que os proprietários das duas quintas contíguas à Quinta dos Animais não mantivessem boas relações. Uma delas, chamada Foxwood, era uma quinta grande, maltratada, antiquada, cheia de mato, com todas as pastagens secas e as cercas num estado deplorável. O seu proprietário, o Sr. Pilkington, era um agricultor bonascheirão, que passava a maior parte do seu tempo a pescar ou a caçar, conforme a estação do ano. A outra quinta, chamada Pinchfield, era mais pequena e mais bem tratada. O seu dono era um Sr. Frederick, um homem astuto e inflexível, permanentemente envolvido em questões judiciais e com fama de se envolver em problemas. Estes dois homens antipatizavam tanto um com o outro que lhes era difícil chegar a acordo, mesmo para a defesa de interesses comuns. No entanto, ambos estavam bastante assustados com a revolta na Quinta dos Animais e desejosos de evitar que os seus animais tomassem conhecimento dela. A princípio, fingiram achar graça, desprezando a ideia de animais administrarem uma quinta sozinhos. Disseram que aquilo não durava mais de quinze dias. Espalharam que os animais da Quinta Manor insistiam em não lhes chamar Quinta dos Animais, por não suportarem o nome. Estavam constantemente a lutar uns com os outros e rapidamente morreriam à fome. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que os animais não estavam a passar fome. Frederick e Bill Kington mudaram de tom e começaram a falar da terrível crueldade que agora reinava na Quinta dos Animais. Estas histórias, porém, não tiveram crédito total. De forma vaga e distorcida, continuavam a circular rumores de uma Quinta Maravilhosa, da qual os seres humanos tinham sido expulsos e onde os animais dirigiam os seus próprios afazeres. E durante esse ano, uma onda de rebelião correu pelas regiões rurais. Touros, que haviam sido sempre dóceis, tornavam-se selvagens. Carneiros derrubavam cercas e devoravam o trevo. Vacas davam coices nos baldes do leite. Cavalos de raça rejeitavam as barreiras e atiravam os seus cavaleiros para o outro lado. Acima de tudo, a música e a letra de animais da Inglaterra eram conhecidas em todo o lado. A canção tinha-se propagado com espantosa rapidez. Os seres humanos não conseguiam conter a raiva quando a ouviam, embora fingissem achá-la simplesmente ridícula. Não podiam compreender, diziam, como é que mesmo sendo animais, conseguiam cantar tão ridículos disparates. Todo o animal que fosse apanhado a cantar aquilo era imediatamente castigado. Mesmo assim, era impossível evitar que o fizessem. Os melros assobiavam-na nas cebes. Os pombos arrulhavam-na nos humeiros. Misturava-se com o ruído das forjas e com a toada dos sinos das igrejas. E quando os homens a ouviam, tremiam em segredo, considerando-a como uma profecia da sua futura ruína. Nos princípios de outubro, quando os cereais já estavam ceifados e empilhados, alguns até debulhados, um bando de pombos veio em turbilhão pelo ar e posou no pátio da quinta dos animais, numa grande excitação. Jones e todos os seus homens, e mais meia dúzia de Foxwood e Pinkfield, tinham entrado pelo portão gradeado e vinham-se a subir a vereda que conduzia à quinta. Todos traziam paus, except Jones, que vinha à frente com uma espingarda. Iam, obviamente, tentar reaver a quinta. Há muito tempo que isto era esperado, e todos os preparativos tinham sido feitos. Snowball, que estudara num velho livro que encontrara na casa da quinta as campanhas de Júlio César, tinha a seu cargo as operações de defesa. Deu rapidamente as suas ordens e, em poucos minutos, todos os animais estavam a seus postos. Assim que os homens se aproximaram dos edifícios da quinta, Snowball lançou o primeiro ataque. Todos os pombos, 35 ao todo, voaram de um lado para o outro e, lá do alto, a expelir os seus excrementos sobre as cabeças dos homens. E, enquanto os homens tentavam escapar a isto, os gansos que estavam escondidos atrás da sebe avançaram velozmente e deram desbicadas traiceleiras nas barrigas das pernas. Contudo, isto era apenas uma ligeira manobra de diversão, perpetrada para criar um pouco de desordem, e os homens com os paus afastaram facilmente os gansos. Snowball lançou, então, a segunda linha de ataque. Muriel e todos os carneiros, com Snowball à frente, investiram e começaram a amarrar e a picar os homens por todos os lados. Enquanto Benjamin se virava e desatava aos coices, chicoteando-os com os seus pequenos cascos. Mas, mais uma vez, os homens com os paus e as suas botas ferradas foram mais fortes que eles e, de repente, a um guincho de Snowball, que era o sinal de retirada, todos os animais recuaram para o pátio, passando o portão. Os homens soltaram um grito de triunfo. Viram, pensavam eles, os seus inimigos a fugir e avançaram sobre eles em tumulto. Isto era exatamente o que Snowball planeara. Logo que os viram dentro do pátio, os três cavalos, as três vacas e o resto dos porcos, que tinham estado emboscados no estábulo, surgiram pela retaguarda, cortando-lhes a saída. Então, Snowball deu o sinal de ataque. Ele próprio se precipitou para Jones, mas este, vendo-o avançar, ergueu a espingarda e disparou. Os chumbos deixaram linhas ensanguentadas nas costas de Snowball e um carneiro caiu morto. Sem hesitar, Snowball atirou os seus 95 quilos contra as pernas de Jones. Este foi arremessado para cima de um monte de estrum e a espingarda escapou-lhe da mão. Mas o espetáculo mais aterrador era o de Boxer, com as patas traseiras no ar e atacando com os seus poderosos cascos ferrados como um garanhão. Momentos depois, todos os animais juntos corriam atrás deles, à volta do pátio. O seu primeiro coice apanhou um moço de cavalaria de Foxwood no crânio, estendendo-o na lama como morto. Vendo isto, alguns homens largaram os paus e tentaram fugir, tomados pelo pânico. Momentos depois, todos os animais juntos corriam atrás deles, à volta do pátio. Eram escorneados, escoiceados, mordidos, pisados. Não houve um único animal que não se vingasse deles à sua maneira. Até o gato, saltando de um telhado para os ombros de um vaqueiro, enterrou as garras no seu pescoço, fazendo-o gritar horrivelmente. Quando, por um momento, a saída ficou desimpedida, os homens conseguiram fugir do pátio e chegar à estrada. E assim, após cinco minutos de invasão, batiam vergonhosamente em retirada pelo caminho de onde tinham vindo, com um bando de gansos a assobiar atrás deles e a picar-lhes as barrigas das pernas durante todo o percurso. Todos os homens se tinham retirado, menos um. Quando voltaram ao pátio, Boxer tentava, com o casco, voltar o moço de cavalaria que jazia com o rosto na lama. O rapaz não se movia. Está morto, disse Boxer pesarosamente. Não era a minha intenção fazer isto. Esqueci-me de que trazia sapatos de ferro. Quem acreditará que eu não fiz isto de propósito? Nada de sentimentalismos, camarada, gritou Snowball, com o sangue ainda a pingar dos ferimentos. Guerra é guerra. O único ser humano bom é o que está morto. Eu não tenho nenhum desejo de tirar vidas, mesmo que sejam humanas, repetiu Boxer, com lágrimas nos olhos. Onde está Molly? Perguntou alguém. Realmente, Molly desaparecera. Por um momento, houve grande alarme. Receava-se que os homens a pudessem ter maltratado de alguma maneira ou mesmo levado. Por fim, foi encontrada na cocheira, escondida com a cabeça no meio do fenda manjedora. Tinha fugido ao primeiro tiro. Quando os outros voltaram da busca, descobriram que o moço de cavalaria que estava apenas atordoado já tinha vindo a si e fugiram. Os animais tinham voltado a reunir-se muitas citados, cada um contando em altos gritos as suas façanhas na batalha. Em seguida, realizaram uma improvisada celebração da vitória. A bandeira foi içada e o hino animais de Inglaterra foi entoado várias vezes. Depois, fizeram um pomposo funeral ao carneiro que fora morto, plantando um espinheiro alvar sobre a sepultura. Junto dela, Snowball pronunciou um pequeno discurso, salientando a importância de todos os animais estarem prontos a morrer pela quinta dos animais, se necessário fosse. Os animais decidiram unanimemente criar uma contecoração militar, animal heroico de primeira classe, que foi logo ali conferido a Snowball e Boxer. Era uma medalha de latão. Tinham sido encontrados na casa dos arreios uns ornamentos de latão para cavalos, que devia ser usado aos domingos e feriados. Criou-se também a contecoração animal heroico de segunda classe, que foi conferida postumamente ao carneiro morto. Discutiu-se longamente o nome a dar à batalha. Por fim, deram-lhe o nome de Batalha do Estábulo, já que for aí que nascerá emboscada. A espingarda do Sr. Jones foi encontrada na lama e era do conhecimento geral que havia na casa uma provisão de cartuchos. Ficou decidido colocar a arma junto do pau da bandeira como uma peça de artilharia e dispará-la duas vezes por ano. Uma a 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e outra a 24 de junho, aniversário da Gevórdia. brother…! Obrigado.